Bom dia, galerinha do terceiro ano. Vamos hoje a nossa aula de geografia. Todos aí na página 157 de geografia. Vamos lá então, boa aula. Então, essa é a nossa página da apostila que a gente vai trabalhar o conteúdo de hoje então. O campo se moderniza. Não há dúvidas de que a tecnologia chegou ao campo para auxiliar a vida dos agricultores. Em outros tempos, o trabalho nas plantações era feito apenas com a força física dos humanos, o trabalho braçal e a ajuda dos animais. Muitas vezes as colheitas eram perdidas por falta de outras tecnologias. Um dos principais símbolos da modernização do campo é o trator. A partir dele, foram inventados outros equipamentos, como a semeadeira, que lança sementes, a colheitadeira, que facilita a colheita, entre outros, que deram agilidade na produção do campo. Outra invenção que garantiu o aumento da produção foi a técnica de irrigação, que evita a perca da colheita por falta de chuva. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que muitos anos atrás, todo o trabalho do campo era feito braçal, ou seja, com as mãos do agricultor, certo? Então, o plantio era feito manual e a colheita também era manual. Isso fazia com que o tempo do plantio era muito mais demorado e a colheita também era muito demorada e por isso, às vezes, eles acabavam perdendo grande número de alimentos, tá? Então, um dos principais símbolos dessa nova modernidade foi o trator, foi o primeiro símbolo, então, criado. E aí, depois do trator, a partir dele, foram inventados outros equipamentos, então. Então, a semeadeira, que é aquela máquina que lança semente para plantio, a colheitadeira, que encolhe a semente do plantio, né? E também a irrigação, que é o processo de molhar aqui, ó, que na apostila tem, ó, isso aqui é irrigação, ó, tá? É mangueiras, né, que vão molhar o plantio em épocas que não tem chuva, por exemplo, né? Então, o plantio pode ser feito em todas as épocas do ano, certo? Vamos lá. Aí nós temos, né, a colheitadeira, certo? O Lucas sabe bem, né, Lucas, desse aqui, porque o papai e a mamãe trabalham, né, com plantio, então ele conhece bem esses maquinários aí. Agroindústria, a indústria do campo. Apesar de muitas pessoas associarem a indústria às zonas urbanas, é cada vez mais comum a instalação de fábricas no campo. Algumas delas são instaladas perto de áreas de cultivo para reduzir os custos com o transporte. Essas indústrias produzem itens como o suco de frutas em caixinha, leite longa-vida, vinhos, são chamadas agroindústrias. São indústrias com produtos agrícolas, tá? Por isso se chama agroindústrias, porque elas produzem produtos que vêm do campo, produtos agrícolas, tá bom? Aí nós temos a imagem, né, de pés de laranja, de plantação de laranjas, né? A gente chama laranjeiras, né? O Brasil é o maior exportador mundial do suco desta fruta. Ou a máquina, né? Certo? Que produz o suco de laranja aí. Então a explicação sobre agroindústria, então agroindústria é a junção das palavras agricultura e indústria. Corresponde ao processo de industrialização da agricultura e da pecuária. A agricultura é o plantio de grãos e a pecuária é a criação de animais. A agroindústria pode existir tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas. Tanto no campo quanto na cidade. As mudanças tecnológicas ocorridas no campo não envolvem somente o uso de equipamentos com tratores, colheitadeiras e sofisticados sistemas de irrigação. Atualmente pesquisadores estudam formas de tornar plantas e animais mais resistentes, tanto a mudanças climáticas quanto a pragas. Suas técnicas, que incluem controle biológico, a seleção de animais, visam aumentar a produtividade no campo. Um dos resultados desse processo são os produtos geneticamente modificados, modificados, OMGs, os produtos transgênicos, eles são amplamente utilizados pela agroindústria. Então, os produtos transgênicos são produtos elaborados, transformados em laboratório, criados em laboratório, para que esses produtos, eles tenham uma durabilidade maior, uma resistência, quando a gente fala dos animais, uma resistência maior. Quando a gente fala de frutas, a gente fala que a durabilidade no mercado, por exemplo, se uma fruta não transgênica durar 5 dias aí, né, e depois ela vai apodrecer, então uma fruta transgênica vai durar até 15 dias, né, e não vai apodrecer. Então, assim, torna os alimentos mais resistentes, os animais mais resistentes, né, porque são modificados em laboratório. Então, aqui nós temos a imagem de uma galinha, então, os cientistas analisam uma galinha, né, pesquisas para aumentar a produção de carne, avançam rapidamente em nossos dias. E o uso de plantas geneticamente criticadas busca além do aumento da produtividade, maior resistência a pragas por parte de espécies modificadas. E o símbolo do transgênico é o T. Todos os alimentos que você tiver em casa, que tiver esse Tzinho aqui, ele é um transgênico, ele foi modificado em laboratório, certo? Então, no Brasil, produtos industrializados que utilizam material transgênico são obrigados a apresentar em suas embalagens este símbolo, para que seus consumidores saibam o que estão adquirindo. Alguns grupos ambientalistas criticam esse tipo de ação humana na produção agropecuária, já que o impacto dela nos processos naturais e na saúde humana ainda estão sendo estudados. Alguns países, aliás, pressionados por grupos ambientalistas, estudam proibir a produção e a comercialização de produtos transgênicos, né? Então, assim, a gente sempre fala que os transgênicos, como eles são feitos em laboratório, eles não são naturais. E tudo que não é natural não faz muito bem a nossa saúde, certo? Então, a gente deve comer sempre em quantidades menores do que o produto natural, né? Por conta do hormônio, por conta dos produtos químicos que são usados aí nesses produtos, pra que eles durem mais, tá? Se não é natural, então, normalmente, não é também muito bom, né? Muito aconselhável a gente estar comendo em quantidades muito grandes, tá? Praticando a geografia. Aqui nessa atividade, vocês vão procurar aí na casa de vocês um produto transgênico. Vocês vão olhar na embalagem, citei o Tzinho do transgênico, e vão colar a embalagem aqui. Vão retirar a embalagem e colar aqui. Aqui vocês vão falar onde o produto for fabricado. Lá na embalagem vai falar de que lugar é o produto. E copiar os ingredientes que foram utilizados no produto, tá? Facinho essa atividade aqui. Aqui é a nossa hora de organizar o nosso capítulo. Então, a gente falou sobre cidade e sobre campo. As relações que existem entre cidade e campo. Então, a cidade produz a tecnologia, os avanços tecnológicos, enquanto o campo produz os alimentos, né? E aí a gente sabe que eles são ligados, né? E os dois juntos produzem os transgênicos. E os OMGs, que são os alimentos modificados em laboratório. Então, esses transgênicos e OMGs, né? Possíveis problemas para a saúde humana é o lado negativo. E o lado positivo é a maior produtividade no campo. Vamos lá. Imagine com base no que você aprendeu neste capítulo, outros objetos que poderiam ser inventados para auxiliar a produção agrícola. Isso aqui é a resposta de vocês, tá? Resposta do aluno. O que poderia ser inventado? O que você inventaria para ajudar ainda mais na produção agrícola? Qual a sua opinião sobre os transgênicos? Pergunta aí para a mamãe e para o papai o que eles acham. Se vocês tiverem dúvidas, aqui estão os pontos positivos e os pontos negativos. E aqui, pesquise sobre plantações domésticas, especialmente de hortaliças, né? Hortaliças são verduras, tá? Então, couve, alface, cheiro verde, salsinha, cebolinha, né? E escreva a sua opinião sobre este tema. Plantação doméstica, ou seja, plantação em casa. Pequena plantação para uso particular, para uso da família, tá? Você vai perguntar para a mamãe e o papai a opinião deles aí, o que eles acham. Aqui, você vai fazer o caminho do trator até o campo, até a lavoura. E o caminho do caminhão até a cidade, tá? O que isso quer dizer? Que o campo produz o alimento e a cidade vai vender este alimento, comercializar este alimento. A gente está falando sobre comércio lá em história, né? Aí, você vai criar uma frase para resumir essa ilustração acima. Essa dependência que existe entre o campo e a cidade. Então, a prof. já falou que o campo e a cidade estão intimamente ligados, porque o campo produz o alimento, enquanto a cidade vende o alimento. A cidade produz a tecnologia, enquanto o campo produz a comida, né? O que a gente vai usar para se alimentar, ok? Então, nosso conteúdo de hoje seria esse. A prof. preparou aqui para vocês, né? Uns slidezinhos, ó. O campo se moderniza, geografia, terceiro ano, vespertino, prof. milca. Aí, nós temos os transgênicos, ó. Então, é alimentos modificados, né? Em laboratório. Ó o símbolo transgênico aqui, que a gente falou, tá? Então, hoje, a maioria dos alimentos, quando você comprar uma fruta e ela tiver um tezinho grudado, normalmente é com etiquetinha bem pequena. Ela é transgênica, tá? Então, o que são os transgênicos? São organismos vivos, normalmente plantas e animais, geneticamente modificados. Com o avanço da engenharia genética, surgiu a possibilidade de alterar o DNA de alguns seres vivos, com o intuito de potencializar ou criar determinadas características que seriam inviáveis de serem produzidas pela natureza. A modificação genética pode incluir diferentes tipos de técnicas, como a manipulação do DNA recombinante de diferentes espécies, fusão, celular, hibridizações e etc. Aí, nós temos as respostas, então, da atividade da página 160. Aí, a prof. explicou que é pra colar alguma embalagem de alimento transgênico que você encontrar na sua casa. Lembrando que os alimentos transgênicos têm o T na sua embalagem. Aí, as duas outras são respostas do aluno. Página 162, também a 1 é a resposta do aluno, a 2 é a resposta do aluno, eu coloquei uma ideia aqui, né? A 3 é a resposta do aluno e eu coloquei um exemplo aqui, uma ideia que se o aluno quiser copiar, pode ficar à vontade. A página 163, você vai ligar os caminhos, igual a prof. explicou. E a prof. colocou uma ideia aqui, mas lá vocês podem fazer a ideia de vocês. Então, o objetivo deste capítulo, entender a relação entre o campo e a cidade, perceber a dependência que existe entre o campo e a cidade, concluir nossas atividades e esclarecer nossas dúvidas. As páginas trabalhadas hoje, dia 16 de junho, foram as páginas 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163. Sendo assim, a gente conclui essa aula de hoje, tá? E façam as atividades. Hoje é com vocês. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente tem live das 14 horas às 16. Um grande beijo e boa aula pra vocês.